E aí Saudações galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Ging Shooter A partir de agora galera, vamos jogar essa que é a última DLC do Dying Light Ela é a Hell Raid no Pesadelo Veja galera, o meu inventário está completamente vazio Estou peladão Isso porque quando iniciamos pela primeira vez essa DLC Começamos ela do zero Porém As habilidades e os níveis delas continuam os mesmos Que são a evolução do personagem Para iniciar, vou pegar essa primeira arma aqui Lâmina viu, que só tem 308 de dano Que miséria de dano Peguei 4 frascos eletrizantes Agora sim galera, bora começar Galera, essa DLC Não tem como usar a lanterna básica Para iluminar o cenário E também Ela não é dublada O áudio é original E eu ativei as legendas Vocês perceberam Que a voz é original Em inglês E rolou embaixo A legenda Peguei essa arma De nível azul Decepador Opa, 642 de dano Deu uma melhorada Arma repetida As armas repetidas galera Eu desmonto elas para poder Virarem moedas de ouro Essa aqui vale 3 moedas de ouro Cada arma tem uma quantidade de moedas de ouro Vejo que aqui nessa aba Hell Raid No canto superior Direito dessa janela Mostra a quantidade De moedas que eu tenho Que é justamente Essas 3 que eu peguei Quanto mais moedas de ouro Vocês obterem galera Nessa DLC Vocês poderão comprar Essas armas Ao subirem Cada nível aqui De Hell Raid Elas ficarão disponíveis Dentro de um baú Que fica ao lado De uma máquina de fliperama Que é o arcade Dessa DLC No térreo Da torre do Brecken E aí vocês poderão Comprá-las Com essas moedas de ouro E poderão jogar com elas Na campanha principal A história da DLC Ter Fallen E também Na outra DLC Assalto à prisão E todas elas Melhor dizendo São de níveis Dourados Vou ter que ir lá para baixo Essas criaturas aqui Equivalem Os zumbis caminhantes Dos demais mapas Que eu chamo eles de Pés de chinelos Que encenação Para poder morrer Já já eu interagi Com essa bagaça aqui É mais uma arma repetida Já tinha luteado Agora sim Vou interagir Com essa bagaça Para poder liberar Aquela porta Abra de sésamo Foi Essa sala aqui É uma área secreta Não tem como abrir Esse portão Pelo lado de fora Só pelo lado de dentro Tu morreu não De graça Errei Só Dá para tu morrer Agora sim Morreu Aqui galera Poção de cura Equivale o kit médico É a primeira que eu peguei Mais uma poção de cura Essa arma tem mais dano Mas é pouco Em relação ao nível cinza Que eu estou jogando Por isso que eu desmontei ela Mesmo ela sendo de nível verde Esse cetro aqui Ceifador já tem mais dano Quatrocentos e pouco Poção de velocidade Canivete Enferrujado Que são Armas De arremesso Trocar aqui Que eu jogo Na ordem Dos danos das armas Trocar também Colocar esse canivete Aqui em cima Pronto Para vocês irem até Aquela área segura Opa Área secreta Estou tão acostumado Galera Com as campanhas Do jogo Tanto a campanha principal Quanto a 10C Que eu acabei falando Área segura E não Área secreta Só vocês virem Por esse caminho Que eu fiz Por cima Agora é só interagir Para essa alavanca Para poder abrir a porta Por aqui por dentro Opa Machado de batalha Nível verde Uou 1049 de dano Beleza Prontinho Algumas Áreas secretas Galera Eu sei como ir Até elas Outras Eu não sei Porque eu ainda Não decorei Totalmente Os mapas Dessa DLC Pelo fato Que eu não jogo Muito ela E as vezes Até acabo Me perdendo Nos mapas Dessa DLC Mais canivetes Enferrujados Vai lá vai Vai bate aí Aí explodiu eles Ah explodiu um só A bagaça demorou A explodir Ué Tá fazendo Tá fazendo O que paradinha aí Tá olhando pro chão Tá procurando o que Toma Pronto Não procura mais nada Moreu O bicho Estava procurando Alguma coisa No chão Olhando pra um lado Olhando pro outro No chão Opa Desmagadora De crânios Tem quanto de dano 605 Vai ficar no lugar dessa E essa No lugar dessa outra Galera Aqui tem uma outra Área secreta Atrás dessa estante É só interagir Com esse livro aqui Nessa outra estante Que ele vai se mexer E vai mover Aquela estante ali Olha lá Feito Reabriu essa passagem Secreta Duas poções De força Remorso Do cruzado Vou ver Quanto que tem De dançar Opa Mil Redondamente Tem outra Área secreta Lá em cima Vocês poderão subir Por ali Ou por aqui Tanto faz Essa caixa aqui Dá Várias moedas De ouro 267 Moedas de ouro Peguei Mais uma poção De velocidade Agora vão vir Os puro Ossos Vem por osso Não Mantém Isso Pressionado Tomei Ai Tomaram juntos Ai Tá fechado aqui Fechou Vejo que veio pra trás E não tinha ido pra trás Imaginei que tivesse fechado É mais um puro Não tem como finalizar Esses puro Ossos Essas caveiras Pular por cima E segurar o botão Pra poder finalizar Não finalizar eles Não não Errou Não Acertou Mais nove moedas De ouro Essa é a estratégia que eu uso Galera Pra poder aumentar mais As minhas moedas de ouro E vocês poderão fazer A mesma coisa Galera Pra cá Eu acho que atrás dessa porta aqui Tem uma outra Área secreta É uma delas Que eu não sei Como ir até ela Não tem nem como Ir por cima Eu nunca consegui Descobrir Como entrar Ali Pelo menos no minimapa Mostra Que tem um caminho pra lá Você é um puro E você é o puro Que eu vou matar Beijo Graça Toma Vai pra lá Ai Não finalizou Que bagaça Toma Vem cá Ai passou Direto Desbarrei Algum Alguma criatura Atrás de mim Ai Vem mais uma bagaça ali Ai É caveirinha Vem por outro Toma Ai Tem outra caveirinha aqui Toma Ai Me juntaram Esse bicho Galera Ele é chatão Essa criatura Ela lembra muito Os virais Ah Tu caiu Bagaça Ia te finalizar Mas tu caiu Mas Puro Ossos Deixa eu dar no pé Não não Puro Osso Ai Minha arma Não vai Até ele Não tem Distância Suficiente Pra isso Vai jogar Essa bagaça Em mim Tá subindo Aqui Primeira vez Que eu vejo O puro Osso Subindo Aqui em cima É só Aquelas criaturas Que costumam Subir Vem cá Puro Osso Tomem Puro Osso Achei Tem uma estratégia Aqui bacana Eles não Sobem Eles sobem Só por aqui E é só Atacarmos Nesse Lugar Aqui Por onde Eles estão Subindo Queremos Subir Olha lá Gastei Armas Vou lá Toma Toma Não vou bicar a cabeça De vocês não Porque eu quero Eu quero gastar As armas Essa DLC Tem que pegar Muitas armas Vai ficar me olhando aí A arma não vai ter você É uma arma curta Ah gostou de mim Quer tirar uma selfie Comigo Vem cá Suba aqui Ai Que delícia Estourei o crânio dele Ai Mais um Crânio estourado Que delícia Mais uma vez Toma Toma também Não morreu Porra Ai que delícia Mais um crânio estourado Vou vir mais Parece que não Quero mais poções De cura Deixa eu dar arma Do puro osso Não estou vendo Ah está aqui Ai tem um cadáver ali Para poder Lutear Peguei a arma Do puro osso Olha lá Toma Ai que delícia Mais um crânio estourado Ai Essas bagaças de novo Ai tem a caveirinha ali Por osso Vai jogar Armas de arremesso Opa Não não Tem que pegar Aqueles lutes Lá no chão Ai bagaça Vai Continua correndo Dá no pé Tem que me curar Vai Cole logo isso Essa é a poção Essa é a poção de cura Galera Ai tem Um puro osso ali Que joga magia Raio Eletricidade No caso Vai matar esse puro osso Ah de graça Eles batem Serinho Corre Para não De graça Opa Tô saquei aqui No ar Não Mas é Lascou Quero ir lá Pra cima Continua correndo Para não Vai se cura Vem cá Toma Vem de graça Toma Toma também Morreu não Agora morreu Tem um puro osso lá Vindo Ai tem lá O puro osso Que joga magia Vai Explode logo Bagaça Essa DLC Galera Não pode ficar parado É você que eu quero Foge não Tomou Arrebeteu por osso Que joga A magia De eletricidade Raio Vai escura lá Ai não deixou Lutear safado Eu sou o mais rápido Do que o meu personagem Peguei poção Ácido De ácido Vem cá de graça Saiu Saiu na hora Que eu Ia finalizá-lo Toma Vem cá Puro osso Isso Fazem fila Ah Joga essa bagaça em mim não Errou Toma Vai ter outra onda De inimigos Deixa eu ficar aqui em cima Deixa eu ficar aqui em cima Se aparecer algum Não me acerta logo de cara Pegar os Lute Se não sumiram Saquinho aqui Esses saquinhos Galera Aparecem São parecidos Com Esses saquinhos Dos demais mapas Quando os cadáveres Desaparecem Ai fica Sempre um saquinho Tem nada Para poder pegar Ou interagir aqui Tem Poção de estamina Acho que Tem algum Lute para cá Não tem? Tem aqui Mais um saquinho Outro aqui Esse baú Esmagadora de crânios Cada arma Galera Que desmontamos Tem uma quantidade De moedas De ouro Que iremos receber Essa aqui por exemplo Recebemos Recebemos Sete moedas de ouro Desmontar Porque já tem ela aqui De nível verde Esse machado De batalha São 12 moedas De ouro Quando desmontamos ela O remorso No cruzado São 9 moedas De ouro Não importa Os níveis Das armas Cada tipo de arma Dá uma quantidade De moedas de ouro Diferente Tem nada ali Opa Outro aqui Mais Poção de estamina Aqui não tinha vindo não Certo Seifador Acho que eu já tenho Sabe De nível cinza Mais poção de velocidade Fica aqui em cima 413 É pouca de lama A gente tem menos Pra cá Pra cá Ainda não morreu Morreu Agora morreu Quanto mais poções De cura Eu pegar Melhor Será Aí peguei Marra de nível Violeta Acho que é uma espada 928 de dano Tem mais dano Menos dano Que essa aqui Você vem pra cá Você pra cá E você pra cá Não é? Não é? Não é? Subi Para o Segundo nível De Hell Raid Poção de cura Que beleza Agora essa arma aqui Foi liberada Restripadora Na próxima Será Certo Seifador Aqui Nesse próximo nível Que é Errante Ah não Classificação Errante Pensei que fosse nível Não muda não Pensei que mudasse A classificação Não lembrava Agora veja Veja galera Aqui no canto superior Direito dessa janela Quantidade de moedas que eu tenho Moedas de ouro 741 E vou aumentando Cada vez mais Usando essa Estratégia Que eu uso De desmontar as armas Eu ganho mais Moedas de ouro Desmontando as armas Do que Luteando Nos próprios mapas Essa alavanca Aqui galera Ela aparece aleatoriamente Ela está aqui agora Mas as vezes Ela aparece Em outra Localidade Aqui mesmo Nessa área Onde estou Mais 3 canivetes As vezes Aquela alavanca Aparece aqui Por aqui Já apareceu aqui Para mim Aqui mesmo E também as vezes Aparece Aqui em cima Nessa sala Ou naquela Outra Aqui Nessa outra Mais canivetes Desmagador De crânios Tem arma Para poder desmontar Tem E também Pode aparecer Para vocês Galera Aquela alavanca Aqui nessa outra Da sala Da sala Dá para sair Daí Isso Para lá Toma Pega Isso E aí Purus Está tortão Entortaram ele Pensei que tivesse Alguma coisa ali em cima Para poder pegar Vai abrir Vai abrir Aquela porta ali Essa aqui Essa aqui Vai vir mais Vai vir mais Parece que não Estou tomando cuidado Relaxa Relaxa Tu quase me acertou Safado Toma mais isso E isso Ai que delícia Perdeu o crânio Tem nada Tem nada Pode pegar aqui Ou interagir Não Que eu esteja vendo Deixa eu dar uma preparada Aqui No meu inventário Colocar aqui Poção de força Vai vir agora Um pequeno chefe Torturador Vem garoto Não é para vir vocês não É só o Grandão Vem para cá Pronto Vocês não vão me atrapalhar Não vão atrapalhar O nosso confronto Ah lá vem ele Depois eu lutei Os cadáveres Ai Estava afastado Ai mamãe Não vai deixar eu levantar não Ai Estou preso Sai daí bagaça Deixou respirar Já era para tu Deixa eu só me recompor Aqui Vai vitalidade Representa Regenera isso Agora me curar Vai vem Vem aqui safado Toma Ué Não vai subir aqui não Vem cá garoto Suba aqui Vai stamina Representa Enche também Ai Toma Fica comemorando Fica comemorando Deixa eu dar no pé Não tem espaço aqui Para poder enfrentá-lo Vamos lá para baixo Desce Aqui não tem espaço Para poder Te enfrentar não Ai Errei Ai Me deu um gancho Safado Sai daí Fiquei preso Toma Vou usar essa mesa aqui Como obstáculo Porque não tem como ele atravessar a mesa Ele vai ter que dar a volta Aí vai tomar Errei Errou também Ai Me acertou Ai Morreu Não Foi atingido Na armadilha What the fuck Galera What the fuck Galera Ai Ele sofre Ele foi preso na armadilha Galera Na armadilha de espinhos Ai Que beleza Não Estamina Ai What the fuck Galera Vocês viram como ele subiu Como se ele tivesse sido puxado Pelo braço Levantado Sei lá Ai Oh bug Até essa DLC tem bug Basta mina Representa Vai cair de novo na armadilha de espinhos Ai A voadora Não joguem longe Só afastou ele Também é pesadão Ele deve lembrar O bruto Ai Soltei antes Vem cá Vai morrer Tá no pulo osso Morreu What the fuck Bate nele Morreu Agora morreu Já gastei arma É galera Essa DLC É osso É bem difícil No normal Ela já é muito difícil E na dificuldade Que eu estou jogando É mais difícil ainda Ai já tem Duas armas gastas Dei Tinha andado mole Tinha esquecido De trocar A arma Que eu tinha gastado antes Peguei aqui a arma Peguei Tinha pego Tem mais algum Não Tem um pequeno baú Aqui Poção de força Ah Deixa eu Colocar de volta Aqui Os canivetes Abra de sésamo Agora sim Abriu na hora Exata Que eu falei Antes Tinha demorado Um pouco Agora Agora Vou pegar a primeira Pedra Clavis São três pedras Dessa que Tem que pegar Ai Soltei o X Que bosta Que bosta Igual assim Tem que pegar as três pedras Galera E levá-las Lá embaixo Colocar-las lá embaixo Naquele centro lá Aquele circo E naquela arena ali Que vocês viram Essa aqui Lá embaixo Vai ser mais osso ainda De jogar lá No pesadelo Lá não tem como Ficar parado Tem até uma estratégia Que eu consigo ficar Um pouco parado lá Mas É bem difícil Lá eu devo morrer Alguma vez Isso eu não morrer Antes Tem outra área Secreta aqui Tem mais nada Pra poder pegar Vou interagir Desmagadoras de crânio 756 de dano É uma arma jogável Vai ficar Um lugar dessa E essa Um lugar dessa outra E essa E dessa outra Minha arma vai te acertar Acertou Vem cá então Veio Isso Antes de eu abrir Essa grade Toma Agora sim Ah Essa maga Ela lembra Uma das virais Toma Ela grita Que nem As virais Toma Não pode Se afastar dela Que ela joga Um monte De magias Bagulho é doido Fechou 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 Não posso ficar aqui não Tive Um monte de Vem Que Parecem Os virais Correm Atrás da gente Que nem loucos Ai, tem um Outro torturador vindo aqui Sai Ele ali Ai, vem também aqui as pragas Vem, venham, isso Subam aqui Agora se vierem Os puroassos Vão ter que sair daqui de cima Que vamos jogar armas de arremesso Vai pra lá, vai Vem pra cá não Segurei meu filho Ai, tomou Ai Caminho errado Peguei mais canivetes Depois vou Interagir com aquela alavanca ali Pra matar os outros bichos As outras criaturas Para não me atrapalhar A matar Esse safado que tá vindo atrás de mim Ai não, é pra ter pulado Por cima, é isso Ai, eu vou apanhar Apanhei Duas vezes Me dá no pé Cadê os bichos? Cadê os bichos? Estavam me atrapalhando Ah, estão ali Meu tartaruga Toma Agora parece que não tem nós dois Fiquei preso Pensei que fosse uma coisa Poder interagir Pensei que fosse uma coisa poder interagir Pensei que fosse uma coisa poder interagir Opa Saquinha aqui no chão Saquinha perdido Que não está mais perdido Dá no pé Me curar Meu machado Com 652 de dano Tá fazendo só cosquinha nele Moreu Vou vir mais Abre aqui Ai, estão vindo atrás de mim Ai, eu apanhei Desgraça Não tinha visto no minimapa eles vindo Vocês veem? Me molda avião, né? Desgraça Sem fazer barulho Aqui Eles veem silenciosamente Desce Descendo Toma Desça também Não tinha visto No minimapa E no minimapa, galera E qualquer dificuldade que jogamos aqui Até mesmo nessa maior Que eu estou jogando Pesadelo Mostra Todos os inimigos Já Na campanha principal Na DLC até folha Eles não aparecem Principalmente os inimigos Mais fortes Eles não aparecem Nas campanhas Que eu aceitei Já no normal E no modo história Que eu faço Os zumbis mais fortes Eles aparecem no minimapa E também os virais Os virais também aparecem Vem cá, vem Ai, errei Errou também Acertei Basta a mina Representa Agora não vai representar Tem que segurar Um botão Toma Essa é a estratégia que eu uso Para poder matar Galera Usam Aqui os obstáculos Do sandáculo Morreu Porque ele tem que vir Pela beirada aqui Do obstáculo Uma porta Por exemplo Se a entrada aqui Eu passo A bater nele Vão vir mais Agora vão vir Os puro ossos E mais Aquelas pragas Correndo Toma 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 Sai daí Isso Sai Puros Sai Puros Aí desceu Você tacou Toma Perdeu a perna Bem feito Veio atrás de mim Se lascou Tem mais um correndo Ah não É Puros Pensei que fosse Aquela bagaça Correndo atrás de mim Não Não Segurei o botão Já sim Toma Puros Basta Minha Representa Errou Toma Perdeu o crânio Puros Ah Me acertou Tem outro Vindo atrás de mim Toma Puros Tem mais algo Eu dei pegar Eu não tinha Tem Desmontar Aqui Pensei que fosse A carniça De um Puros Pude interagir É a carniça De um Puros Mas É permanente Aqui No chão Do mapa Opa Um baú aqui Frástico Ácido Tem nada ali Pra poder pegar Vou interagir Frástico Não Peguei essa bagaça Sem querer É a mania De interagir Vai pra lá Me mata não Peguei sem querer Aquela bagaça Opa Poção de estamina Baúzinho pequeno Poção de força Vou vir mais Tomara que não Deixa eu dar uma explorada Aqui em cima Pra ver se tem Alguma coisa Pra poder pegar Ou interagir Tem um baú pequeno Aqui Poção de resistência Esses cômodos Aqui Eu acho que eram Alonjamentos É isso mesmo Alonjamentos De prisioneiros Essa claveira Aqui Certamente Era de um Prisioneiro Que não sobreviu Guilhotina Dá pra deixar A cabeça Aqui Ué Eu subo Não tem como Entrar aqui não Com o campo Pra frente Ele sobe Talha Avançar logo Só tem como Avançar Galera Liberando Essas portas Dessa forma Interagindo Com essa bagaça Aqui E também Matando Os inimigos Não adianta Só Liberar Essa parada Aqui Essa bagaça Se não matar Os inimigos A porta Aqui Ela não abre Tem que matar Todos os inimigos Que vierem Opa Duas poções De cura Que beleza Esmoxido Cruzado Mais frascos Eletrizantes Mil Ah 990 Nove moedas Ah e tem Essa aqui Também Tem menos Dano Tchau Não Vem assim Não Não derrubar Não Ai que delícia Perdeu o crânio Lâmina Viu Ele sepado Toma E toma Poção De estamina Poção De força Opa Outra lâmina Viu Aqui Vai ser um outro Por osso Aqui Esse lado Outro tipo De magia Acho que é Foco Sei lá Não Soja não Toma Toma Por osso Peguei poção De estamina No esqueleto Dele Aqui o outro Igualzinho Toma Toma Vem por osso Vai estamina Isso Representa Toma Olha o teu crânio Aqui Por osso Ficou sem o crânio Mais frascos Ácido Ácidos Melhor dizendo Ai Errou Acho que vem Meio que no Reflexo Vem cá Toma Esse é mais forte Deixa eu dar no pé Aqui Bastamina Representa Isso Homem Tome mais isso Ai Ele foi Sofreu dano Com atraso Ah Qual foi Bastamina Isso Ai Eu encostei Lê galera Embarrei Na caveira No puro osso E O esqueleto Desmontou Antes de eu Bater nele Tá né Não vou reclamar nada Quatro moedas Três Mais três Será que eu já passei De mil moedas Passei Mais de mil quinhentos Mil quinhentos e sessenta e dois Moedas de ouro Sem essa estratégia Galera Que eu estou usando Que vocês estão vendo Eu não chegaria A ter essa quantidade grande De moedas De ouro Vem por osso Toma Tem que abrir Tem que achar a alavanca É por osso Vê se não Tomem Vai subir mais um nível De hell Vai Hell Rage Oh galera Me equivoquei Falei Em porto Em porto Gato Liberei mais uma Cetro Cetro ceifador Em hell raid E não hell ride Dei uma portuguesada No nome da DLC Acho que deve ter mais algum baú pequeno Em um desses locais aqui Em um desses alojamentos Aqui Sabia Porção de resistência Achei a alavanca Ela também aparece Aleatoriamente Galera Ela poderá Não aparecer Para vocês Aqui Poder aparecer Poder aparecer Melhor dizer Aqui Ou Em outra localidade Vai galera Dá uma pausada aqui Rapidinho As pilhas Recarregáveis Do controle Desse carregaram Vou trocá-las aqui Rapidinho Peço até humildemente Desculpa aí Pelo equívoco Já estou aqui Trocando elas Já deixo Já as Substitutas Aqui de reservas Do meu lado Mas eu não esperava Que elas fossem Descarregá-las Exatamente agora Durante a gameplay Pronto Troquei Fechar aqui a tampinha Do controle Fechei Vocês devem até ter ouvido O som Um barulhinho Por ter fechado E agora sim Vamos continuar Desculpa aí galera Sinto muito aí Pelo ocorrido Deixa o humildemente Que vocês Desconsiderem Ah Brato de César Isso Agora aqui É osso Toma por osso Ah Tu tinha que me acertar Contrai Safado Eu não tinha visto No minimapo Vai exploda logo Isso Vem assim não Ai Não finalizou ele Ai tem esse Por osso Com escudo Ele é mais difícil Toma por osso A verinha do mal Tô Tô aqui não Tô aqui Toma Tome Acerta lá O osso Com escudo Ai bagaça Deixa eu me curar Que eu não quero morrer Não Toma por osso Tá parado Me olhando Toma Esse aqui galera Esse por osso Ai tem um Algo Atrás de mim Bati Esbarrei com um por osso Veio por trás Vai vir o que Agora Vai parece novo Ah Amado Matei As pragas Vem Desesperadamente Atrás de mim Ai caveirinhas Ai não tem como correr Na água Água Baixinha Dessa Não tem como correr Vem cá Não Joga essa bagaça em mim não Conseguiu me acertar Essa bagaça Vem cá Puro osso Troca de arma Isso Depois vou lutar aqui Essa porta que vai abrir Vai sair mais Inimigos Dali de dentro Se não me engano Tinha que subir Em algum lugar Justamente aqui Onde eu estava Vem Ah qual foi Por isso Me jogou Me derrubou Dali de cima Uma arminha De arremesso Ai Desmontei a caveirinha O puro osso Com um chute Vagabau Sai daí Vai Explodam eles Isso Exploda Isso Demorou Explodir Também jogo de você Ué Tu defende Toma Defende agora Ai Bagaça Toma Gerou Tem mais caveirinhas Esses puro Alços Mais fracos Cadê tu? Morreu Já estava morto Né? Morreu Morreu Duas vezes Então Toma Por osso Morra Para a segunda vez Toma Soltei você Aparentemente Sim Morreu Ai Tem uma arma Lá Vim aqui Piscando verde Tem como interagir Quinhentos e pouco Ele está vindo Isso aqui É essa aqui Poção de estamina Acho que esse puro osso Com escudo Acho eu Que ele não joga arma De arremessa Ai Tem que desmontar Essa arma Desmontei Tem outro aqui Para desmontar Me acerta não Por osso Isso Fica batendo No vento No vazio A gente bateu Ele só por trás Vai lá O escudo Não deixa Bater nele Quando ataca A gente fica vulnerável Quer atirar onda? Bate no escudo Vai ataca Toma Morreu Já estava morto Mania de falar Que morreu Cadê? Aqui o esqueleto dele Cheguei uma arma pesada Vou vir mais inimigos 1144 Mas não sei se vou jogar com ela Que arma pesada É o osso jogar com arma Pesada aqui Nessa DLC Ainda não abriu essa porta Deve ter mais algum inimigo Para poder matar Ou Destruí-lo No caso as caveiras Opa Saquinho Mais frascos Eletrizantes Acho que eu tinha pego antes Frascos Explosivos Tem que usar essas bagaças Galera Mas quase não uso Essas poções Porque dá um trabalho do caramba Ficar toda hora entrando No inventário E ficar trocando Se tivesse como uma forma Como trocar Durante a partida Sem entrar no inventário Tudo bem Mas não tem como Vai mais frascos Explosivos Estou com oito frascos Explosivos Vou deixar esses Frascos Para o final Tentar gastar Esses Patos Estão Equipados Ai Imaginei que tivesse mais um Merou Tomou Pai de ficar comemorando Tá comemorando o que? Ai Tomei Vai, se cura Ah, tá Faz isso de novo Pronto Eu esqueci Que essa skin Tem como arremessar a arma Ela voltar Para as minhas mãos Ou para a minha mão, né Se for arma De uma única mão Eu vi mais inimigos Acho que vão Vão Ai Amaga Vem cá, safado E mais essas pragas aqui Ai Desce Ele desceu junto comigo Essa praga Fico feliz Não posso dar mole Para a maga A magia Que ela joga Tira muito dano Cadê ela? Vem por ossos Ai Tomou Tomaram Acertei Os dois Por ossos Errei Vem assim não Toma Ela tá lá embaixo Ela tá aqui embaixo De mim Aproveita pra poder desmontar Essas armas Tem duas Oito moedas De ouro Vem cá Vem cá Maga Ai Essa joga fogo Vem cá Doidona Fica aqui embaixo De mim Que eu caio em cima De você De finalizar Isso garota Me obedeceu Ai Não finalizou Ai Ela tá subindo Toma Acho que tava subindo Por isso que eu não consegui Finalizá-la Tem nada aqui Para poder pegar O cenário galera No canto No cenário É escuro E as vezes não dá para poder Ver se tiver algum Baú Para poder interagir A gente tem que chegar perto Para poder ver Da baixa iluminosidade Que tem Não tem como usar A lanterna Básica Para poder iluminar O cenário Mais frásticos Ácidos Isso aqui Ah não Mais inimigos Eu nem interagi Com aquela bagaça Mais Puro ossos Saquei aqui Me acertaram Ai Tem mais Mais uma baga Toma Tem que me curar Vai Segura Vai para lá Puro ossos Toma Toma Ai Desmontou já Toma 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 Eu pôr essa aqui Atras mim Ai Como que defendeu A minha arma já me Toma Defende agora Está desmontado Ficou desmontado A carcaça dele caiu Esqueleto Ai mais um Esqueleto que caiu Segurei Segurei Para rolar Não rolo Bagaça Cadê o outro esqueleto Mais um Mais um Porousa Aqui Me acertou Toma Tem como pegar Armas Agora tem Peguei bastante Armas Aqui Aqui Outra carcaça Que eu Estava procurando Outro esqueleto Houve mais inimigos Até que enfim Passei daquela parte Vazia Que miséria Machado de batalha Nível Azul Certamente vai ter mais dano No que é de nível verde Que eu já tenho Posso acessar O inventário Agora Posso acessar Achei interagido Com esse outro cadáver Cadê o Não 1324 Que beleza Vou colocar no lugar Essa arma pesada Segunda pedra Claves Que eu vou pegá-la agora Aqui está ela Enquanto isso Eu vou beber uma água Aqui galera E a garganta Quer ansia cá Pronto Bebi Vamos que vamos Vem 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 Não Me acertou Safada Isso Fica atrás da porta Ai Ai não tomou portada Não Bola Te arrebento Ai O Waterfuck Galera O cadáver dela Atravessou o chão Não deu pra lutear o cadáver dela Tá né Fazer o que Tem que pegar mais armas Ele é muito forte Ah Foi por cima dele Isso Finaliza Isso aí Toma Opa Mais um Mais uma poção de estamina A gente tem visto só um só Mais canibetes Um baú pequeno Dentro de um baú grande Mais canibetes Mais frásticos Explosivos E de velocidade Eu lutei né Já Toma Toma Só tem quatro armas Isso porque eu não quero jogar Com essa arma pesada aqui Esmaga ossos Agora acho que vai ser osso Ah Lá no pé Lá no pé Vem 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 por trás Mais frásticos Eletrizantes Foi daqui Foi daqui De onde eu vim Mais ainda Mais frásticos Eletrizantes Esses frásticos Ajudam e muito Foi Só você Só você Não Vem mais Puro ossos Vem mais Essa praga Vindo Dá no pé Ai fiquei preso Ai fiquei preso Mano é Eu penso em alguém morrer Quando eu fico preso Não sei se tem um Puro osso Jogando magia Ou se é Uma maga Ai eu acho que é a maga É a maga Ela é muito rápida Toma Ai por trás de mim Ai Matei ela Com a arma de arremesso Vai engolhe logo isso Errei Toma E mais isso Ah defende isso Isso Ai perdeu O crânio Já tinha interagindo Depois eu desço Tem um lugar aqui Tem que ir Pra poder lutear Opa Já tinha interagido não Mais frásticos Eletrizantes Tem um escudo aqui Tem que lutear aqui Rapidinho Antes que venha Atrás de mim Que aqui é fechado Tem que ir nadar lá pra cima Aparentemente Não tem mais nada Pra cá pra cima Vou lá pra baixo Usar esse escudo De choque Portador do choque É tu caiu ai? Vai morrer ai Pela que eu vou lá pra cá Te lutear Pegar as moedinhas de ouro Do teu cadáver Morreu Vou arriscar e pegar o cadáver Pegar o cadáver Pegar o cadáver Tras o cadáver Até afundou Ali na larva Se não vou morrer Tô até perto de subir Para o próximo nível de lenda Estou com 1 milhão 351 mil Se eu morrer Vou perder todos esses pontos de lenda Vou ouvir mais Essas pragas Que correm Aqui Ai Batei meio que no desespero Aqui a maga Não não Toma Toma Oi Vai segura Isso Vem Espiradamente Atrás de mim Toma 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 Agora Essa arma É Com as duas Irmãos Oi Vamos Ai Não tinha visto você Ah Praga Eu não sei se é aqui Que tem bem uma caixa de loot Na escada Não lembro se é por aqui Não Acho que só tem essa escada Não lembro se tem outra Tem outra pra cá Tem É aqui Pronto É a poção de cura que eu tinha usado Algumas coisas que ele levou Lembrando Algumas coisas que ele levou lembrando Vai agarrar sua mente Vamos ver Vamos ver Vamos ver bicho não Vamos Ué Tem outra maga Toma, de graça Ai, cadê ela? Ai Dá no pé Tô só com 100 de vitalidade Tem que me curar Dá no pé Vai me curar Vai, coloca isso na boca logo Engole isso Aqui, galera, não tem como ficar parado, não Sai, o porosso Mais um nível Vai explodir logo, bagaça Ah, explodiu com atraso Ai, eu morri Ai, galera Quase morri Vai, explodir logo Vai, mole logo isso Eu fiquei preso ali na lava Quase morri A sorte que eu consegui subir Tô fazendo de tudo pra não morrer E quase nem mole Ah, puro osso Puro osso Toma Vai aqui, imagina Basta, amiga Só daqui Fico preso Toma, puro osso Toma também Ué, defendeu? Ué Vai defender minha arma Meu ataque Toma Toma Perdeu o crânio Acho que eu não matei a maga, não Matei ela? Cadê ela? Acho que eu matei sim É, matei Ah, matei Ah, matei Ah, matei Toma 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 Frasco ácido Mais uma lâmina E frasco explosivo Ah galera, vou descartar esse escudo Vou jogar com ele não Ele dá uma atrapalhada Tem nada pra cá Ah, tem Escondidinho aqui Três porções, duas de estamina E uma de cura E agora galera, será osso total Agora deverá ser O momento que eu vou morrer Deixa eu já elaborar aqui Velocidade Eletrizante Resistência Força Vou colocar resistência E força Não, deixa acabar Quer acabar primeiro com esses De velocidade Ácido Explosivo Colocar força no lugar De eletrizante É Bora lá Terceira e última pedra Claves Dar uma luteada aqui antes Mais frascos Explosivos Agora sim Agora sim Estou aqui No térreo Onde eu estava Lá em cima E um daqueles Andares lá Quando eu comecei Mais frascos Mais frascos Eletrizantes Vai começar a briga Galera Esses portões gigantes Aqui E vão vir vários inimigos De cada portão Que abrir Já interagi Não Pensei que fosse o mesmo Baú Esse aqui Que eu tinha interagido Antes Eu uso Uma estratégia Que as vezes Dá certo As vezes não Subem Subem Não é pra descer Não Pra subir Eu fico aqui em cima E fico agachado Aí ficam Jogando arma de armeço Nos inimigos Que Inimigos Que ficam Me jogando Alguma coisa As magas As caveiras Agora vou colocar As três pedras E embora Para o combate final E vai ser Osso Me cura logo Minha prova Suprema Já abriu Ele fica correndo Galera Tem que acabar Com as caveiras E as magas Que jogam magias Não dá pra lutear Estão atrás de mim Isso aqui é de força Suba meu filho Pronto Agacha Não deu certo Dessa vez Mas uma hora Vai dar certo Peguei mais frágil Acidos Desse Da Oh Já Ah, desgraça, veio por trás Saquim, poção de cura, pôr o saquim Cadáver, depois do lutinho, vamos pegar o saquim dele Ei, doidão, isso Vem, puroço Cadê o bagulho ali? Ah, tá aqui Exploda logo Ah, tem uma bagaça atrás de mim Tinha um puroço atrás de mim Mais um puroço Qual é o segundo portão? Pra segunda, Adriana Lila Não para não, galera Abriu um portão Matou os inimigos Viu o portão O outro abre e já vem mais inimigos Olha lá, mini mapa Agora vem o portão Torturador Não vou lutar nada não Não vou perder dano Tem que pegar mais Tem que pegar mais Moção de cura Só tem cinco Que miséria Vai, corre Acabei com as caveiras que soltam magia Jogam magia, né? Melhor dizendo Ai, errei Toma Vai para lá, caveira Exploda logo Ah, demorou a explodir Que bagaça Último canivete Ah, tinha que ser você De graça O que eu vou colocar aqui? O lugar desse espaço Eletrizante Colocar de resistência O que que eu vou colocar aqui? O lugar desse espaço Eletrizante Colocar de resistência Já morreu Beleza Ah, caveirinha Toma, por osso Toma, bem Tem outro por osso aqui Terceira porta Agora acho que é magra Jogando magia Direto em mim Só pode ser ela Ela é muito rápida Olha lá Desgraça Mentei essas pagas aqui Menos um Menos um por osso Que joga magia De resistência É isso aqui Não, de força Que é o de resistência Agora sim, de força Vem cá Vem cá, magra Arrebetei geral Tem arrebentado também Dá no pé Ai Eu não Só tenho três Moção de cura Martelinho do Thor Eu lutei aqui Nas portas Que abriram Toma Por osso Lembrei agora Das estratégias que eu faço Eu deixo sempre Um inimigo Vivo Por último Pra poder lutear As portas Que tem loot As portas que abriram Porque dentro delas Tem loot Como as caveiras São mais rápidas Eu deixo De matar O torturador Porque ele é mais lento Vem cá Vem cá Vem E mais ainda Ah não Só tem esses dois Pensei que tivesse mais Eirou Toma Toma Defendeu Vem cá Apuroso Toma Ai Peguei a arma de remessa Pede a arma dele Ah Tá ali Do outro lado Eirou Vou dar um loot Aqui Poção de cura Isso Poção de cura Pra cá Não tem nada Peguei mais arma Mais arma Mas com mais danos Toma 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 São porto que ele havia Não Pode dar uma Ví Acho que foi Foi Acho que não tem Opa Peguei Marma de nível Violeta Certamente Será Será Terá mais dano Vai bater Bicho Vai bater Não vai bater Que beleza Que beleza Estou sentado aqui Que as vezes demora Falar Justamente Pela Minha concentração Opa Arma de nível Laranja Inventar Sim Agora tem que usar Minha estratégia Suba aí Vou passar aqui Fiquei baixo Me esperando Vamos organizar Aqui No meu inventário 1133 893 Eu tenho que jogar Com essa arma Que tem 800 e pouco De dano Eu tenho que fazer isso Jogar com ela Senão Eu vou ficar sem arma Ah Arrabalho isso aqui A gente Anotinho aqui Já Já Eu vou subir mais um nível de lenda Não sei se eu vou subir Ai Safado Levanta logo Bagasse Demora Para que o patrão Para levantar Não sei se eu vou subir mais um nível de lenda Não sei se eu não e você que eu quero matar tem outra maga com esta moção de resistência não surtiu o efeito não é? vai vai no pé continua correndo bagaça to colocando pra correr que bosta velho pronto matei os bichos que eu queria matar os purofos que jogam magias explora de novo isso ai vai dar maga tem duas mais explora 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 vai vai porra vai acabar com a maga ela aqui vai ultimo ultima bebida de grossidade pode ficar parado aqui não fica parado já era fica parado parado ai minha vitalidade tem outra maga acho que tem to escutando me arremessando magias acho que tem o grito dela agora que bagaça de baixo de baixo pro nosso A maga aqui Tem mais duas ainda Ai, passei por cima de um foguinho Quase morri Segura de novo Matei as magas? Parece que sim Toma por osso Toma também E você também Só tem você Só tem você Tem que achar aqui a porta que abriu Pra poder lutear Ah, tem ponto de habilidade Tem que subir aqui pra poder Vai meu filho, suba aí Isso O que que eu vou aumentar aqui? Mais stamina Vitalidade, melhor dizendo Me empolguei Falei errado Quero deixar pro final Essas bebidas, essas paradas aqui Essas poções Resistência Força Estamina Cadê a caveirinha? Por osso, vem cá Toma Tchau por osso Vaza isso? Essa porta aqui abriu Foi Foi Ah, é mais poções Peguei mais luz Herou Vaza Vazia Que miséria Que pobreza Mais alguma coisa pra cá Não Vem cá, vem Faz a curva Faz Tomei Segura Só falta essa porta Aqueles baús Aqueles baús que eu lutei Logo no inicio Ai bagaça Eles respawnam Eles renovam Aí tem como interagir De novo Já aconteceu isso comigo Pelo menos umas duas vezes Esse baú aqui E aquele outro que eu tinha Viu? Aquele lá Aquele outro lá Não Ué, cadê tu? Ah, tá aí atrás Tomei Fiquei preso ali Moreu Vou preparar agora Minotauro Agora galera Vai vir vários inimigos De todas as portas Se não me engano Além Desse Minotauro Que é uma versão Do Demolidor Ele como se fosse O Demolidor Deixa eu acabar com todos os inimigos Pra poder acabar com ele Ah, tem as magas Magas? Não, é caveira É caveira Tome Ai tem outra aqui É uma aí Não Passou direto Que beleza Me enxafei Se ele me desce Aquela derrubada Ele vai me matar Merou Toma Vai me dar frasco Me deu uma poção De estamina Isso Atropela geral Me dá uma chifrada aqui Tipo tem barulho De uma pedra Sendo arremessada Como se fosse O Demolidor Que tivesse arremessado O barulho De repente foi De ele ter dado Uma chifrada lá Na parede Só acho que ele deu a chifrada ali Eu vou matar esses inimigos Esses bichinhos Que parecem Essas criaturas Que parecem Os zumbis caminhantes Os que eu chamo A gente pede chinelos Porque se eu matá-los Antes de matá-los Aqui o minotauro Vão aparecer mais Inimigos Vai subir aí Meu filho Ai quase tomei Demorou pra subir Vou dar uma organizada aqui Poção de Velocidade Depois eu vou usar Usar essas bagaças Nele Vai Perdeu um dano Galera Essa é a estratégia Que eu uso Uma conta que ele perde dano Só com Até subir mais um nível De Hell Raid Com essas Esses caras Invertis Que eu uso Ah A conta que ele já perdeu Deu Pronto Pronto Já perto de morrer Deixar a resistência Aqui em cima Isso aqui Perdeu um dano Posso ficar perto não Você não vai me acertar E aí eu vou cair Já perdeu um dano Vai morrer Moreu Essa é a estratégia Que eu uso Pra poder matá-lo Ai peguei essa arma pesada Surce Acho que é surtir Sei lá Essa arma Galera Bola adona 1238 Tem pouco dano Vou mostrar pra vocês Como que ela é Vejam É irada ela Vamos jogar com ela não Porque é arma pesada Se eu estivesse jogando Na dificuldade normal Eu jogaria com ela Ou qualquer arma pesada E as armas pesadas Na maior dificuldade do jogo É prejuízo Jogar nessa Pode ser Errei Vou vir mais inimigos Não sei se vão vir mais Porque eu matei Um minotauro Não lembro Vão vir Tem um aqui Ai Bagação Me curar Deixa eu morrer Pra essa Caveira não Esse puro osso Que joga magia Ai Eu morri Ai Quase morri Galera Deixa eu usar Outra cura aqui Outra poção de cura Porcaria Da caveira Defendeu A minha arma Que eu arremessei Nela Nele Nela né Toma Defende agora Morreu não Toma Não morreu Morra de graça Mas tá aqui O esqueleto Boazinho Que miséria Pega galera Acabei aqui Queria gastar Essa arma Que já tá No finalzinho Não tem nenhum cadáver Pra poder Bater Até gastar ela Mas vamos desmontar É galera Não morri não Achei que fosse morrer Não morri Vou desmontar Essa arma aqui 15 moedas De ouro Vejam galera Quantas moedas De ouro Que eu tô 3260 Não vou pegar mais Tem uns baús aqui Que é pra lutar O tesouro Aqui no final Tem vários baús Que dão Muitas moedas De ouro Vazio Que miséria Frasco Eletrizante Frasco né Frascos Eletrizantes Poções de cura Poções de cura Mais poção de cura Mais uma Aqui esses baús aqui vão dar A gente fez um feitiço Acho que ele é um Bruxo Ou mago Sei lá E apareceu aquele portal Retalhador do inferno Acho que é isso A arma que eu peguei Ah 227 Moedas de ouro Mais 239 Aqui é o tesouro 215 225 Mais 280 Moedas de ouro Agora veja com quantas Eu fiquei 4460 Moedas de ouro Galera Assim que eu passar Pelo portal aqui Eu terei encerrado A primeira parte Dessa DLC Que ela é dividida Dividida por partes Eu vou encerrar Essa gameplay E voltarei em breve Na continuação Da gameplay dela Que será A outra parte dela Segunda Até lá